No dia 30 de setembro, quarta-feira, inaugurou a amostra fotográfica do Poalba, um novo amanhecer, 140 anos da imigração italiana, de autoria de Aldo Toniasso, Bruno Alencastro, Jefferson Bottega e Tadeu Villani. Apesar do título que remete ao tradicionalismo do imigrante italiano, o grupo tem um olhar contemporâneo sobre o que a nova geração herdou. Tivemos essa ideia juntos de misturar isso, mostrar a parte contemporânea da história, né? Que o italiano não está só na colônia, o italiano está em todos os lugares da sociedade, né? Desde um estilista até um presidiário. Tem coisas que deram certo, sim, mas tem coisas que não deram certo, né? A gente sabe disso. E para qualquer coisa que a gente faça, é errando e aprendendo com os erros que a gente cresce. Em 80 imagens preto e branco, o contraste entre a cidade e o campo, entre o moderno e o antigo e conservador, é nítido. Tadeu explica como as pessoas descendentes dessa imigração acabaram nas zonas urbanas. A imigração se espalhou pelo estado, a quarta colônia, na região de Santa Maria, que é muito importante, as missões. E hoje é muita urbanidade. A grande maioria dessas pessoas estão em cidades. Então, teria que ter uma documentação. Esse é o princípio do trabalho que estamos fazendo. Eu acho que é documentar cada vez mais constantemente as cidades. A imigração é muito contemporânea, porque ela se transformou. E isso, como eu coloco aqui, são memórias, são situações que vão permanentemente acontecendo. E vão, com as transformações do mundo, ela vai a um órgão vivo. E isso tem que ser documentado. Aldo ressalta sobre a mistura de outras etnias, que resulta na evolução que o mesmo pode acompanhar, desde que fotografa a etnia italiana há 40 anos. E a evolução, digamos assim, os italianos chegaram. Nós não temos mais uma cultura italiana, mas sim uma cultura do imigrante italiano, né? Porque eles foram, digamos, trouxeram o modo deles de se vestirem, de fazerem a comida deles, né? Mas, com o tempo, eles foram incorporando usos e costumes de outras etnias, né? A amostra ficará aberta à visitação até o dia 13 de outubro, de segunda a sexta, das 8h30, às 18h, no Espaço Mário Crosa, na Câmara de Vereadores. E aí E aí E aí E aí E aí